Salve, bimbitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! As melhores brigas e expulsões do BBB. E o que aconteceu depois com os participantes? Lá do canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu demorei pra trazer esse vídeo aqui. Eu tinha esquecido, no caso, que eles tinham soltado esse vídeo, na verdade. Eu tava tanta coisa pra fazer aqui, acabei esquecendo de baixar. Mas aí alguém me lembrou, baixei aqui. Bora ver juntos pra dar risada, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, o Alex Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. E continuem aí, sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem nenhuma da bola para o que interessa, direto para o react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Mais um ano e mais um Big Brother. E mais um ano de medo constante de alguém sair de lá, deputado. Big Brother é tipo filme pornô. Todo mundo vê, mas tem vergonha de dizer que assiste. É verdade. Eu sinceramente nem acompanho muito, mas gosto de ver as brigas. Cala a boca, vai, se dá nem encher o saco, mas acabei de acordar. Até o final eu volto e vou sempre. Até o final. Chega. Chega. Ai, ai, ai. As vezes as coisas extrapolam e acabam resultando em expulsões sumárias. Você está sendo desclassificada do programa. Nesse vídeo veremos os casos que resultaram em expulsões e que fim deram essa gente. Rapaz. Esse primeiro caso aconteceu no BBB17. Esse aqui é o Marcos. Foi um cara difícil, assim. E era mesmo. O cara não conseguia ficar quietinho. Parecia uma sarna. E queria meter a porrada em todo mundo na casa. No quarto, não entrou? Ai. Que isso? Me agrediu. Me agrediu. Mano, eu quero quebrar a tua cara. Mas o bagulho começou a feder feio pro lado dele por causa do jeito que ele tratava uma garota chamada Emily. Emily. Presta atenção, Emily. Não é isso. Presta atenção, Emily. Presta atenção, Emily. Aqui nessa brilha data é para escutar ele quase quebrando os dedos dela. Mas é... Mas... Fora de apertar minha mão. Para de me apertar. Caraca. Para de me apertar. E por causa do seu comportamento, a direção do programa achou melhor mandar ele postar. A gente recebeu a delegada titular que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcos e a Emily. Ficaram comprovados indícios de agressão física. No BBB, a agressão gera expulsão e a decisão foi tomada. O Marcos está eliminado do BBB17. Rapaz. O que aconteceu? Foi preso? A Emily que levou tanto desaforo se consagrou campeã do programa. Emily. Você é a campeã do BBB17. Parabéns. Terressão. Já o Marcos expulso foi para aquele reality de subcelebridades e de gente esquecida pela mídia. A Fazenda. E lá também ele arrumou confusão com a mulherada. Meu Deus, você é doente, Marcos. Não sou doente. Você é doente. Você que é pauta. Especialmente com essa tal de Flávia. Nossa, você te escondeu. Não, vai chorar. Vai fazer teu choro. Ah, vai se... E ele que por algum milagre conseguiu chegar na final com ela. E o campeão da Fazenda Nova Chance foi você, Flávia Miara. Perdeu de novo, mas não acabou por aí. Marcos então processou a Globo em 750 mil reais por ter sido expulso do BBB. E também por ter manchado a sua imagem descaralhando com a sua carreira de médico no mundo real. Ah, ele é médico? E ainda teve que pagar 75 mil reais a Globo pelos custos do processo. E se se lascou de cabo a rabo. Caraca, que imbecil. Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus. Ah, é médico, né? Dinheiro pode pagar. Agora se aconteceu no Big Brown em Brasil 19. Um ano que parece que teve algum surto coletivo de amnésia, já que ninguém se lembra dessa edição de tão ruim que foi. Nesse BBB tinha as participantes Paula e Ariane, que eram... Oh, não é nem questão de não me lembrar. É que eu não vi mesmo. Super amigas no programa. Ah. Que isso? Ou não. O programa já se encaminhava para a festa final com as duas já finalistas. Mas então, depois de uma festa, as duas mamadas de pinga começaram uma discussão nada a ver no quarto. Meu Deus, que voz insuportável. E então a briga piorou. E com a Ariane parecendo um demônio e a Paula fez igual uma cabra, Ariane dá um golpe de judô na Paula. Não, velho, velho. Se você é o que tu manda, você vai ter as coisas na hora que você quer. Você vai ter a hora que você quer. Mas se você é minha amiga, eu tô falando que você vai ter a hora que você quer. Você vai ter a hora que você quer. Gente, barana. Tô falando sério, velho. E isso foi o suficiente para expulsar... O Big Brother analisou a imagem e o contexto e entende que houve, sim, agressão. Infelizmente, você está sendo desclassificada do programa. E o Tiago teve que dar a notícia da expulsão para a Paula e aos poucos que ainda restavam na casa. Após análise das imagens, ficou constatada uma agressão. Ariane infringiu a regra do programa e está desclassificada. Não, não, Tiago, não. Aqui vemos uma micro expressão de alegria perceber que a vitória estava garantida com a expulsão da amiga. Repetindo, a Ari está desclassificada. Agora o zumbinho é meu. E depois, o que aconteceu? Aconteceu que com a Ariane expulsa, ficou fácil para a voz de taquara rachada que ganhou o programa faturando o prêmio. Parabéns, Paula. Você é a vencedora do Big Brother Brasil. Já a Ariane expulsa e humilhada foi chamada para participar da Fazenda 11. Mano, olha, assim, é impressionante, cara. Olha, vai ser demais, eu vou te contar. É, não, tudo bem, eu sei que nem ele organiza essas paradas, mas, né, está no programa dele porque é bagulho dele, então, enfim. Mas, assim, mano, é tão legal. Os caras pegam a pior espécie de ser humano que estava no BBB e botam na Fazenda. Daqui a pouco vamos fazer isso com a Conká, cara. Vamos botar a Conká lá também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fazenda é tipo um Big Brother dos derrotados. De Nego Digi também, enfim. Aonde também chegou na final. E o prêmio de um milhão e meio de reais. Chegou na final também, olha só, interessante isso. Vai pra você. Lucas Vianna! Foi ele que deu esse gritinho? Mano, coi! Também perdeu humilhada ficando com a segunda colocação. Ai, ai, ai. Agora no Big Brother Brasil 16. 16, ah. Ela tinha uma participante bem porra louca, a chamada Ana Paula. Eu sou grossa, nervosa e louca. Olha a Eva! Essa mulher parecia estar numa eterna TPM e arrumava treta com todo mundo. Meu! Você vai ver o tanto que você é nojento. Nojento! Me faz bem alfinetar pessoas. Qual é a minha mente equivocada? Fala baixo. Não vou falar baixo, é porque você não tá dentro de mim. Você é isso. Fala baixo! Parecia a caminha da vida real. Ah! Agora! Inferno! E ela arrumava briga principalmente com esse tal de Renan. Grita aí mais. Não, tô gritando. Grita mais, chuchu. Você quer aparecer? Ela era tipo a cobra com cá de hoje. Só que naquela época o povo gostava de gente treteira. Problema dela, dança tão forte. Já tem o próximo? Você! E por causa disso ela era a favorita para ganhar o programa. Só que durante uma festa ela botou tudo a perder. Ela encheu o rabo de cachaça e acabou cagando tudo. Numa discussão com o Renan, ela se irritou e lhe deu dois tapões. Não, 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 não. Oxe! Quase quebrou o pescoço dele. Tô com o foco ele virado. Renan então que era feito de cristal foi correndo fazer fofoca no confessionário. E a Globo não teve outra opção a não ser expulsar ela por agressão. Mano, ela tava tão zoada De cachaça que nem lembro O que deixou o caminho livre Para o Renan ganhar o programa Aconteceu nada Renan foi eliminado do programa Semanas depois e caiu no esquecimento Ah tá Ninguém mais se lembra dele Já Ana Paula foi obviamente para a fazenda também E lá também arrumou briga com todo mundo E foi eliminada no meio do caminho Quem fica É a Nádia A porcada Foi expulsa de um programa e rejeitada no outro Mas ela não tombou para baixo E sim para cima Depois da fazenda ela foi contratada Pelo Silvio Santos e hoje é apresentadora Do programa triturando do SBT Sério? Ganhando rios de dinheiro E o Renan? Sei lá Tem mais gente que ganhou Mas não tem muito o que falar Como esse maluco cabeludo Com cara de professor de história Da terra dos dinossauros Que foi expulso assim que entrou Seu nome estava envolvido em acusações de estupro Mas foi inocentado Esse cara que foi acusado De abusar de uma menina no programa E foi expulso também E há também casos duvidosos Que não resultaram em nada Eita Nossa Quero mandar um salve e um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu É isso né Big Brother Sabe que é Ou quer dizer É baixaria Vamos falar do mito aqui Mas mano Ai cara É É BBB né É BBB Big Bosta Brasil Big Bosta Bosta Ou Big Bosta Bosteira Rapaz é complicado esse negócio Big Brother mano Não sei como é que tem gente Que tem paciência para ficar vendo Nada contra quem vê Ou minha esposa vê Mas enfim Cara mas mano Que graça tem de ficar vendo pessoas Se comendo na torrada Falando besteira Lá dentro dessa casa Ali vendo 24 horas por dia Enfim Isso aí é coisa de De quem gosta mesmo Que eu não gosto Então é isso Minha esposa ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo O link desse vídeo que eu acabei de assistir Estará na descrição Deixem nos comentários também Outros vídeos que vocês querem que eu assista Com vocês aí Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Se cuidem E até a próxima E valeu